A Associação Comercial e Industrial de Marabá, ASSIM, e o CONJOVE, em parceria com a classe empresarial do município, realizaram, dia 26, o grande sorteio dos prêmios da campanha Sonho de Natal 2023. Para o presidente da ASSIM, João Tatajiba, é um momento de avanço em todos os segmentos do comércio e empresariado local. A Associação Comercial de Marabá, através do CONJOVE, promove três campanhas durante o ano. O Saldão, do aniversário de Marabá, que é em abril, o Liquida Geral, que é em agosto, e o Sonho de Natal, final do ano. Sonho de Natal é a maior campanha de premiação do Estado, é promovida aqui em Marabá. São 200 mil cupons para fazer esse sorteio. Então, assim, o que acontece? Nossa campanha Sonho de Natal é uma campanha de incentivo para o comércio, incentivo ao consumidor, porque pega as vendas, as promoções. E é uma campanha que tem um cunho social, porque nós distribuímos mais de 100 mil reais em prêmios. Por isso, nós estamos muito felizes que estamos já na quinta edição dessa campanha. Por isso, a Associação, através do CONJOVE, está aqui para trazer para você, consumidor, mais essa grande quantidade de prêmios e te contemplar pelo esforço, pela boa vontade de ir lá na loja comprar, na loja que aderiu à campanha. A campanha Sonho de Natal 2023 trouxe uma grande premiação, com sorteio de sete motos e 30 vale-compras, no valor de 300 reais cada. Quem não concorreu agora, pode esperar mais uma grande festa de premiação para esse ano. Uma forma de incentivar ainda mais os consumidores e, acima de tudo, o empresariado no investimento de mais produtos em seus estabelecimentos. Marabá, sendo polo, atende toda a região. Na campanha do ano passado, nós sorteamos aqui, teve ganhador de novo repartimento, da Vila Santa Fé, de Nova Ipichuna, Vila Primeiro de Março, ou seja, Marabá atende todos. Não só, a campanha atende não só Marabá, mas toda a mesma região. Por isso, convido a você que não participou, porque você poderá ser um grande contemplado na próxima campanha. Participe! O sorteio da promoção Sonho de Natal da Assim do Conjove aconteceu aqui na sala de entrada da Revemar Motocenter. E foi transmitido ao vivo, em tempo real, pelo canal do YouTube da Assim e também da TV Victoria. Parabéns a todos os participantes e, principalmente, aos ganhadores de mais uma campanha importante e de sucesso para o comércio de Marabá e região. O movimento que isso gera no mercado hoje é muito importante para o crescimento. Toda a movimentação do comércio que vem acontecendo, incentivando cada vez mais as compras, com esse incentivo muito grande das premiações no final, além também do benefício para as empresas, que trazem um benefício para os vendedores, então, incentiva as equipes a crescer, a trabalhar mais e fortalecendo, assim, o nosso mercado.